Elegia número 1 Vejo-te morta As brancas mãos pendentes Delas agora, sem querer Libertas a alma dos gestos e dos lábios quentes ainda As frases pensadas só em certas tardes perdidas Sob as entreabertas pálpebras Sinto em teu olhar presentes Mundo de imagens que As regiões desertas da morte levarás Que a morte sentes Fria diante de todos os apelos Vejo-te morta Viva a cabeleira Teus cabelos voando Ah, teus cabelos Gesto de desespero e despedida Para ficarem de qualquer maneira Pelos fios castanhos Presa A vida Elegia número 1 Soneto de Mauro Mota Para quem ainda não sabe Mauro Ramos da Mota e Albuquerque Foi um jornalista Professor Poeta Cronista Ensaísta E memorialista brasileiro Filho de José Feliciano da Mota e Albuquerque E de Aline Ramos da Mota e Albuquerque Estudou na escola Dom Vieira Em Nazaré da Mata No colégio salesiano E no ginásio Do Recife Nasceu no dia 16 de agosto 1911 Em Nazaré da Mata No estado de Pernambuco Morreu no dia 22 de novembro De 1984 Em Recife Capital Pernambucana Elegia número 1 Vejo-te morta As brancas mãos pendentes Delas agora Sem querer Libertas a alma dos gestos E dos lábios quentes ainda As frases pensadas Só em certas Tardes perdidas Sob as entreabertas Pálpebras Sinto Em teu olhar Presentes Mundo de imagens Que as regiões desertas da morte Levarás Que a morte sentes Fria diante de todos os apelos Vejo-te morta Viva A cabeleira Teus cabelos voando Ah, teus cabelos Gesto de desespero E despedida Para ficarem de qualquer maneira Pelos fios castanhos Presa A vida Também gosta do trabalho de Mauro Motten Então curta Compartilhe, comente Se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto E ative o sininho Para receber as notificações Dois vídeos novos Curtos Todos os dias Um pela manhã E outro à tarde Literatura Música Política Espiritualidade Teatro Cinema Humor Amor Sexualidade Tudo junto e misturado Com a própria vida Obrigado Pela força Dê o like Para gerar engajamento Renda básica universal Já O dinheiro não é dos governos É do povo Que paga imposto Em tudo Que consome É do povo Preocito Únimo Que paga imposto O dinheiro não é dos governos